E aí, pessoal, hoje tivemos o lançamento do Nanoboy Advanced, que chega na sua versão 1.6, emulador novo, relativamente novo, de Game Boy Advanced, que visa a precisão na emulação. Se puder abrir o meu canal a partir de 2.99, você me ajuda pra caramba. Lembre-se do seu linguista na hora de realizar suas comprinhas, vai comprar no AliExpress, usa meus links na descrição e siga também nas redes sociais, beleza? Pessoal, o Nanoboy, eu falei que ia mencionar isso aqui pra vocês em um futuro, esse futuro chegou. Eu mencionei ele junto com o Sky Emu, brevemente, mas pra você que não sabe, Nanoboy Advanced é um emulador de Game Boy Advanced focado em precisão, que usa inclusive precisão de ciclo, uma emulação de ciclo quando possível. E ele oferece algumas qualidades superior ao MGBA, por exemplo. Nós temos uma alta compatibilidade e também precisão, inclusive muitos dos testes de precisão, eles conseguiram passar em relação ao MGBA, que já é preciso pra caramba. A gente tem uma precisa emulação de áudio, que faz muita diferença em jogos como Nintendo Music Player 2000. A gente tem efeitos de pós-processamento, dentre outras coisinhas que eu vou mencionar, que saíram nessa versão 1.6, mas é um projeto muito bom, tá? Relativamente novo. E eu sempre falo pra vocês que ter opções é muito bom, né? Uma coisa, gente, que esse projeto não tem ainda, né? São as mesmas, vamos dizer assim, funcionalidades que o MGBA tem. O MGBA tá aí há mais tempo, né? E a gente consegue muito mais coisas, muito mais funções com ele. Tá pelo menos aí por hora, mas à medida que o progresso for acontecendo, creio que novas funções serão implementadas. Vale a pena você dar uma testada aí. Gente, o que chegou na versão, gente, 1.6, né? Lançada há dois dias atrás. Basicamente, a gente tem mais aumento de precisão, né? Em vários jogos, inclusive, na emulação da PPU também. Aí a gente tem alguns destaques, como a introdução de Save State, que não tinha na versão 1.5. Temos a emulação do sensor solar, chamado aí de Boktai, né? Que tá presente em um cartucho específico. Tá aí, utiliza a luz do sol, né? Pra realizar algumas funções. Temos a habilidade de remapiar os controles dos jogos, né? Caso você tenha múltiplos controles conectados. Tá, também temos a habilidade de carregar as ROMs a partir de arquivos compactados, tá? Como o Zip e também o 7-Zip. Aí também temos a habilidade de carregar os jogos. Tá, utilizando o drag and drop. Basicamente, você pega a sua ROM e arrasta pra janela do emulador, que ele vai carregar de forma automática. Aqui também temos a detecção automática do tamanho e o save automático desse tamanho do EEPROM do Game Boy Advance. Como eu falei pra vocês, vale a pena você dar uma testada. Dependendo, né? Tem algum jogo ali que o MGBA não consiga, né? Rodar algum jogo específico que você queira. Tá aí, talvez o Nanoboy Advance consiga realizar este efeito devido a ter uma precisão maior. Beleza? Pessoal, é isso. É uma ação de Game Boy, né? Tendo aí novos, né? Novos releases, que é excelente. Tomara aí que outros projetos tenha também cada vez mais emuladores sendo feitos. Tá, é isso. Muito obrigado a todos e fui!